A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que relação detalhada do patrimônio do casal não é requisito essencial para alteração do regime de bens. Ao julgar recurso especial referente a uma ação de modificação do regime de comunhão parcial para o de separação de bens, a terceira turma do STJ estabeleceu que a relação detalhada do patrimônio do casal não é requisito essencial para alteração do regime de bens. De acordo com os ministros, desde que o casal apresente justificativa válida para alteração e seja garantida a proteção dos direitos de terceiros, não é necessária a apresentação da relação de todos os bens do casal. O Código Civil de 2002 permitiu a modificação do regime de bens, mesmo que o casamento tenha sido celebrado na vigência do Código Civil anterior. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado que as partes juntassem ao processo todos os documentos para comprovar o acervo patrimonial. A decisão do STJ foi baseada no respeito à vontade dos cônjuges e a falta de necessidade da imposição de provas exageradas para a modificação do regime de bens do casal. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, os bens adquiridos antes da decisão judicial que autoriza a mudança de regime devem permanecer sob as regras do regime anterior. Ao analisar o caso, a ministra ressaltou que o casal apresentou justificativa válida para a modificação do regime de bens, além de uma série de certidões negativas, como tributárias, trabalhistas e de protesto. Ao votar por dispensar a apresentação da relação de bens do casal, a relatora afirmou que não foi apontada qualquer circunstância de que a alteração do regime de bens poderia causar prejuízos a um dos cônjuges ou a terceiros.